E aí pessoal, beleza? Igor RGate na área e hoje eu vou estar fazendo um vídeo diferente que é para estar trazendo uma nova categoria de vídeo aqui para o canal, que é... 45 minutos jogando ó Onde eu vou estar jogando o jogo por 45 minutos Lembrando que esses 45 minutos é contando a partir do momento que eu de fato entrar no jogo E o jogo que eu vou estar jogando hoje é esse excelente RPG Muito conhecido e consagrado Diabo 2 Então é isso pessoal, fica confortável na sua cadeira, poltrona ou sei lá o que você está usando aí para sentar E vamos que vamos Aqui pessoal é a minha gravação Como vocês estão vendo, eu já estou jogando esse jogo Mas eu vou criar uma nova gravação para vocês verem Os personagens Amazona Habilidosa com a lança e o arco Ela é uma lutadora bastante versátil Sendo sincero, eu mesmo não gosto muito de jogar com ela não Eu prefiro jogar com outras classes Isso aqui é assassina Educada nas artes marciais Sua mente e corpo são armas letais Ela é especialista em combate corpo a corpo É legal jogar com ela Necromancer Conjurar servos mortos, vivos e amaldiçoar seus inimigos São suas habilidades Eu acho muito foda jogar com ele Tem um poder que eu gosto de usar Que é o que ele conjura os mortos para andarem ao lado dele Lutar ao lado dele É muito bacana, é muito da hora Bárbaro Ele é inigualável em combates diretos e no domínio de armas É a classe mais É uma das classes mais fodas que tem no Diabo Ele é o Kratos, do Deus da Guerra Foi visivelmente inspirado nele É só olhar que dá para perceber Eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar com ele Para vocês verem o que eu estou falando O jeito dele bater O jeito dele golpear os monstros É muito igual A única diferença é essa faixa azul Que na verdade o Kratos não tem E o Kratos é cinza Mas o resto é a mesma coisa Paladino É um líder por natureza Homem santo e guerreiro abençoado Ele é mais ou menos Aqueles guerreiros que lutavam na época das cruzadas Aqueles guerreiros santos Ele é bacana jogar com ele As pessoas gostam muito dele Eu não curto muito assim Ele tem uma skill Que ele usa o poder da natureza Onde fica uma coroa de espinhos ao redor dele Uma áurea verde de espinhos E quem triscar nele vai perdendo o haja Feiticeira O próprio nome já diz Ela se torna mestra Se tornou um mestre nas magias elementais Fogo, gelo E fogo, raio e gelo Ela é uma feiticeira que usa esses elementos para atacar E o cara que na minha opinião Eu acho mais foda Que é isso, cara Que é o Druida Comandando as forças da natureza Ele conjura bestas selvagens E tempestades intensas para o seu lado Ele tem o poder de Chamar os animais para lutar ao lado dele Conjurar Além disso, ele também conjura tempestades de gelo Que é muito bacana essa skill também E a mais legal dele que eu acho É uma que ele conjura Ele mesmo vira um lobisomem Mas como eu disse que eu ia jogar com o Kratos Vamos lá Opa Ah, eu já tenho uma gravação com esse nome Então, para diferenciar aqui Eu vou apagar um pouco Colocar Kratos com U Só para diferenciar Aqui vai ter aquelas típicas conversas de começo de jogo Bem, aqui é meu baú de itens Onde futuramente eu vou poder guardar meus itens Futuramente porque eu agora não tenho nada E vamos lá Esse jogo Um detalhe muito importante Muito bacana dele É o seguinte Quando você zera ele Se você achar que o curvo já ter zerado Você vai zerar ele de novo na facilidade Você está enganado Porque o cenário muda por completo Ou seja Muda tudo Localização de itens O caminho a ser percorrido As missões Que era para você realizar A localização dela Ficou muito bacana isso Por isso você não consegue abusar o jogo Porque a cada jogatina Você se surpreende Entendem? Eu tirei o áudio da conversa Para deixar só o meu áudiozinho Mas eu vou ajeitar aqui Deixar um pouco do áudio do game Aqui a ácara está me passando A primeira missão Só um momento Aumentar um pouquinho Aqui a lista de missões Procure pela caverna Na mata Afora O acampamento das arbutas Estranho Eu juraria que A primeira missão seria No poço Seria Destruir os monstros do poço Mas enfim Vamos lá Faz muito tempo que eu não jogo esse jogo E eu não estou lembrando Nem de onde ele corre De nada Mas vamos ver aqui Ah, lembrei-me de fora Então é isso aí Bora lá Vamos lá Cair pro fight Ele tem essas falas aqui Que é muito engraçado E começou Apertando Alt Ele consegue ver os itens Que caíram no canal Pegar esse virote aqui Pra vender ele mais na frente Isso aqui é pra Quem usa arco e flecha Se eu não me engano O que não é o caso dele Ele até usa Mas é pouco Aqui o que você não for usar Você pode pedir mais na frente Aqui o mapa Olha como o mapa é Ele não é o mapa que aparece E você já sabe onde é o caminho Você tem que ir descobrindo O caminho Por isso que o jogo Se torna um jogo grande Porque você não vai pegar Simplesmente Ah, o caminho é por aqui Pronto Não Você vai ter que descobrir Aonde é E nessa busca por descobrir O verdadeiro caminho É óbvio que você vai perder Muito tempo E até vai encontrar Caminhos que não são verdadeiros Entende? Aí você vai ter que voltar E procurar o caminho De verdade Os controles do jogo São bastante Pra falar a verdade Opa Poção exclusiva Mas eles são fáceis Basicamente Você move o personagem Com o mouse Table Mapa É... Pra bater também É com o mouse Com o botão direito Você usa um skill Eu não estou fazendo nenhuma coisa Que eu não estou fazendo Entende? Diablo Ele é um jogo Muito legal Tanto os três Mas os fãs Assim como eu Preferem o dois Que é esse que eu estou jogando Ele está entre os tops Dos games de RPG Qualquer pessoa Que se diz fã de RPG Se você for conversar Se você for conversar Com qualquer pessoa Que se diz fã de RPG Com certeza ele vai falar Que já jogou Diablo E que conhece Que é um jogo muito bom Bem aqui É... A minha experiência Eu estou na metade Um pouco mais na metade Para subir para outro nível Essa barra amarela É minha barra de resistência Quanto mais eu corro Mais eu me canso Se eu parar Ela vai enchendo Covil do mal Com certeza Não vai ter coisa boa aqui As vezes quando você entra Em alguns lugares Como foi o caso Aparece uma missão Aqui Covil do mal Mate todos os monstros Na caverna Só a missão Infeliz Que o pessoal Me importa Cara eu detesto Esse cara Que o cara Fica revivendo Ele fica revivendo Ele já morreu Quando a gente Não mata ele Quem a gente matar Ele vai ficar revivendo Desses Desses bichinhos Pequenos aqui Olha Mishimo Subi Nível de experiência Como a galera Diz O peio Tem um cara Próximo Ah te encontrei Safado Eu acho muito Eu acho muito massa Desse jogo É isso Do nada É infinito inimigo Isso que eu fiz aqui Pessoal Se vocês vão jogar Diabo Eu só recomendo Vocês fazerem Se estiverem jogando Com o Bárbaro Porque pular Pular uma penca de inimigo Assim desse jeito É O cara tem que ser muito bom Ou tá jogando Com um personagem Muito foda Eu não vou dizer Que eu sou muito bom Porque já parece que Como me acha Eu tenho uma experiência Em Diabo É diferente Eu prefiro dizer Que eu tô jogando Com um personagem bom O Bárbaro Pra quem Você Só um momento Você ainda não aprendeu Golpe poderoso Aumenta o dano Essa aqui mesmo Deixou o golpe dele Mais forte Ele só tem skills Assim De pancada Não tem nenhuma De fazer soltar raio Nem Nem nada disso Enfim Como eu tava falando Você For conversar Com algum fã De Diabo Perguntou Principalmente os dois Perguntar Qual é o teu personagem Favorito Eu acho que Sete de dez Não respondeu Bárbaro Até por essa Identificação Que ele tem com Kratos Ou Kratos Tem com eles Não sei a ordem E porque ele é bom mesmo Tem personagem Que se você Tem personagem Que se você Entrar de uma vez Como eu fiz Morre na ordem Dá mais agora No começo de novo Que o personagem Tá fraco E que ele é safado É claro Que cada personagem Tem um ponto forte E um ponto fraco O ponto forte dele Do Do Bárbaro Que vocês estão vendo Além de ser essa força É a resistência Porém O ponto fraco Que eu vejo Que não é nem tão fraco Assim Porque não faz falta É E um tipo de magias Que ele não tem No jogo Diabo 2 Cada personagem Tem um item próprio Por exemplo O Bárbaro Tem uma armadura Que só ele usa O Druida Tem um capacete De lobo De formato de animal Lobo Águia Carneiro Que só ele usa E por aí vai Entende? Vou identificar Alguma coisa Talismã Tem esses talismãs aqui Que você deixa no inventário E cada um te dá Tem uma coisa Esse aqui por exemplo 12% de ouro Extra dos mortos E por aí vai Existem vários tipos Defesa 5 Ah Isso aqui é um 5 Tá Parece um 6 Mas é 5 Além de ter Aqui no inventário Essas armas principais Você ainda tem Essas secundárias Onde você pode Colocar outras armas Até para liberar Espaço no inventário Olha aqui Esse exemplo De itens Próprios Somente necromancia Somente necromancia Entenderam? Vamos lá Voltar para o jogo Já perdi muito tempo aqui Tô com vontade De enfiar Enfiar o machado E engenho aqui Opa Mais um amuleto O que vai te tornando forte Indiferente Do personagem Que você joga Claro É o pá E esses amuletos Vão te dando Muito mais força Tem amuleto Que faz assim Aumenta sua defesa Em 5% Aumenta sua força Reduz o dano E etc Quando vocês forem jogar Eu aconselho demais Vocês pegarem Os amuletos E só venderem Ou jogar em história Se realmente Não tiver mais espaço Para itens Vou dar um lifezinho Aqui um pouco Um pouco O P de novo Aqui é o dano Do meu ataque Não está fraco E aqui é a precisão Para o Barbar Energia Não é nem muito necessário Encher Tem outras prioridades Não Colocar no 25 Porque 24 é feio Merda Ah sim 26 Eu quero liberar Esse poder aqui Que é o golpe duplo Onde ele usa duas 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 armas Só que como eu ainda não tenho Vou pondo Esses aqui mesmo Uma característica do jogo Dos diabos Principalmente do 2 É o nível de dificuldade É um jogo que apresenta Muita dificuldade Para você zerar Mesmo Para uma pessoa já experiente Eu estou jogando agora Eu já zerei ele Umas 3 vezes Se eu colocar para zera De vez Com certeza Quando eu chegar Eu não vou Quando eu chegar Lá para frente Eu vou morrer Vem para caramba Nos chefes A partir da segunda fase Não A partir da primeira Talvez Se eu vacilar Por quê? Porque é muito difícil Você tem que subir Você tem que prestar atenção Nos itens que você pega E quando for lutar Contra os chefes Eu recomendo Que vocês Subam de nível Bastante Antes de enfrentar Cada um deles E acabou Meu espaço de itens Vou usar um total Isso aqui faz com que Eu me teletransporte Para a cidade Em que eu estiver Vou vender Alguns itens Aqui para Essa cara É como se fosse A A mercenária De armas Do residente Como fosse O mercenário De armas Do residente 4 3 de 6 1 de 9 Mas vou Vender Aqui eu posso Negociar meus itens Comprar Ou vender Por enquanto No começo É só item ruim Mas é assim mesmo Quem nunca ouviu Falar daquele ditado De que Aqui ó Somente assassinas É disso que eu estava falando Tem itens Exclusivos Apenas de um personagem Esse aqui por exemplo É só da assassina Outro personagem Não consegue usar Esse item E tem uns itens Que você precisa Ter um nível Primeiro para usar Esse Como esse aqui Eu estou no nível 2 Ainda Não Nível 2 não Eu não lembro Nível Mas eu não Estou Habilitado a usar Ele ainda Então eu vou vender Esse aqui também Esse aqui também Que é para necromancer Esse vigor É esse Life amarelo Que é o life Que ele corre Aqui ó Os amuletos E os amuletos E os talismãs Eu recomendo Que vocês usem Bastante eles Olha esse aqui Por exemplo Resistência ao frio Mais na frente Vai ter inimigos Que tem esse poder De congelar e tal Já achei o capacete Feio pra caramba E frato Mas Esse aqui é um jogo De RPG Não é estética Então vamos usar Essa porcaria Opa Uma armadura Já está começando A criar A criar forma O bichinho No jogo Você tem Vai aparecer Umas pedras Eu não lembro Eu não lembro Se o nome é pedra Ou se é higiena Eu vou fazer Um jeito Com o jogador E vocês vão poder Combiná-las Entre si Para formar pedras Mais fortes E para que servem Essas pedras Para vocês Colocarem No seu equipamento Seja na sua arma Seja na sua armadura No arboleto Agora eu acho Que ainda não vai aparecer Porque ainda está no começo Do jogo Mas Não Talvez apareça Lá para o final Do jogo Lista de missões Faltam 4 monstros Restantes Um é esse bonito Aqui Vem cá É muito massa Porque eles Tem cada nome louco Fogo cadavérico Eu sei que tinha um Que era estrela De não sei o que Parece que era do caos É só o nome Eu não sei onde esse pessoal Tira esses nomes Mas fica engraçado Vamos ver Defesa 10 Defesa 14 E aumenta Minha durabilidade Ah Estava esquecendo de falar isso Durabilidade Porque é o seguinte Tá vendo aqui Durabilidade 3 de 7 Ou seja A minha arma já está desgastada Minha armadura no caso Quando ela se desgastar toda Ela quebra E você não pode mais usá-la Por isso que No game Você vai encontrar Uma mulher Que ela é uma ferreira Ou seja Ela Conserta equipamentos Aí você pode Consertar ele Para evitar que quebre Porque às vezes você pode Pegar um Um item legal Bacana E se você não prestar atenção Você vai quebrar o item Entendeu? De tanto que usa Por isso que Eu recomendo Você Usar Às vezes Esse item Essa ferreira Para reconstruir Suas armas Então Bora lá Já está faltando É matar Três pessoas Ainda Três monstros Para terminar Essa missão Só não sei Onde esses Gaiatos estão Deixa eu deixar O mapa Aqui É Para cá Não estão Ah Já sei Onde eles estão Aqui Ou não É que esse pessoal Se escondeu Colocar no Google Maps Para ver se eu acho Esses caras Porra Não tenho nenhuma Nenhuma poção Então Esses caras Só podem entrar Para o começo Que porra Já rodei Essa cabina Todinha Não estou vendo Essas filhas Da puta Ah Olha aqui Rapaz Vem cá Faltando só um Agora Olha o cara Aqui Rapaz Vem 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 Pate Morte Porra Mostra que Tu é o homem Caralho Pega Filada Da puta Me deixou Louco de rádio Procurando E não sabia Onde estava Volte A cara Para ter Sua recompensa Então Vamos lá Droga Não tenho Nenhum Tele Transporte Ao longo Que você vai Jogando E descobrindo Ao longo Que você vai Jogando E descobrindo O caminho Ele fica Marcado Aqui A joia Que estava falando É essa Safira Fragmentada Essa joia É o seguinte Como vocês estão Vendo Se ela for Acoplada A algum Armamento Ela vai Dar Uma Upgrade Por exemplo Se eu Colocar Numa Armadura 10% Mais 10 De mana Mana É esse Life Azul Aqui For no Escudo Vai aumentar Minha resistência Ao frio E assim Sucessivamente Existem Vários Tipos De Joias Tem A Safira Tem O Rubi Tem Vários E elas Podem ser Combinadas Entre elas Mesmas Para ficar Uma joia Mais forte Por exemplo Se eu Combinar Três Safiras Fragmentadas Vai Dar uma Safira Eu não Lembro o nome Mas é um Tipo Mais forte Mas essas Combinações Agora isso Eu tenho Certeza Eu só Vou poder Fazer A partir Da segunda Missão Quando eu Tiver O Cubo Orádrico Que é Um cubo Onde eu Posso Fazer Essas Coisas Aqui Ela vai Pagar Um Com E Tal E Vai Me Dar Poder Treinar Uma Habilidade Ou seja Vou Poder Ganhar Aumentar De Graça Uma Habilidade Aqui Deixa Ver É Chato Que a Habilidade Que eu Quero Ainda Não Posso Que É Isso Aqui É Golpe Duplo É Esse Bem Que Eu Queria Mas Enquanto Eu Não Pode Liberar Ele Eu Preciso Estar No Nível 6 Para Liberar Ele Deixa eu Vim Comprar Aqui Isso Aqui É O Perguemil Da Identificação Para Identificar Um Item E Esse Aqui É O Portal Da Cidade Para Transportar De Volta Vamos Ver Os Escudos Defesa 6 Defesa 3 Ah Esse Aqui Está Muito Mais Em Contra 36 De Bloqueio Defesa 6 Mesma Coisa Caramba Esse Porretinho Está Forte Vamos A Defesa 10 Defesa 14 Não Vai Embora Defesa 2 Defesa 4 Aqui E Mais Um De Destreza Disso Que Estou Falando Alguns Itens Eles Melhoram Bem Muito A Sua Capacidade Sua Performance De Luto Olha como Eu não uso Maná Dessa Porcaria Toda Aqui Missões Amém Essa Primeira Fase Como Vocês Estão Vendo Ela Tem Seis Missões No Total Então Primeira Missão Concluída Bora Para 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 Aqui Ela Vai Falar Que Ela Está Precisando De O Para Fazer Outra Missão Essa Mulher Aqui Ela É A Chefe Das Arbucas Que É Um Grupo De Mulheres Que São Arquilhas São As Soldadas Digamos Assim As Soldadas Mulheres Da Vida Ela Me Passou Essa Missão Procure Corvo Sanguinário No Cemitério Perto Das Planícies Geladas Corvo Sanguinário Era Uma Arbuta Uma Soldada Que Foi Corrompida Minha Missão Agora É Matar Ela Essa Chese É Que Eu Falei Que Conserta Os Equipamentos Vou Consertar O Meu Aqui Consertar Aqui Consertar Todo O Equipamento Logo Deixa Eu Ver O Ela Pode Vender De Bom Defesa 16 Defesa 14 Mais Três Para Vida Opa Essa Aqui Com Certeza Capacete Zinho Nove Sete Três Olha Aqui Esse Capacete Com Essa Bola Aqui No Meio Esse Espaço É Para Eu Acoplar Alguma Joia Que A Ventura Pegue Entende Mas Eu Não Vou Fazer Isso Não Então Bora Continuar A Missão Corpo Sanguinário Agora Segunda Missão Matarela Encontrar E Matarela Cadê a Saída Charco Sangrento Eu Vou Um Pouco Rápido Porque Eu Quero Concluir Essa Missão Para Vocês Verem Eu Me Lembro Que Ao Concluir Essa Missão A Bonificação Que A Ganha É Escolher Uma Arruta Para Andar Com A Gente Planície Geladas Ah Isso Aqui Eu Quero Mostrar Para Vocês Pessoal Isso Aqui É Um Ponto De Rota Quando Eu Destragar Todas Vezes Eu Vou Poder Rodar Pelo Pela Cidade Tranquilo Não Teletransporte Entende E De Um Olhar Para O Outro Você Tem Que Explorar Todas As Tem Saber Onde Tem Esses Pontos De Teletransporte Ou Então Tem Um Pergaminho Mesmo De Voltar Teletransporte Matar Primeiro Esse Ressuscita O Gaiato Que Gosta De Ficar Nos Outros Outro Vivo Procurar Ele Ah Aqui Esse Se Pelo Vem 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 Mas tem Outro Vem Dois Vem Vem Isso Azul Na minha Cabeça Que 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 Um É É Parece Uma Árdu De Mana Que Quando Tiver Isso Meu Mana Vai Regenerar Só que por Bárbara não adianta muito esse mano aqui, porque o Rose não usa muito. Ele é mais a força mesmo. Não corre não. Nesse meio, a gente deve ter vindo do pesticide. Deixa eu procurar logo o que eu estou falando. Como eu já falei, é diferente. O Rose morre, mas a gente não vê como foi esse aqui. Mais um inimigo alcançado. Além do 2, pessoal, também recomendo demais que vocês joguem o 1 e o 3. Porque eles são muito bons também. O 3, claro, deu uma melhorada no gráfico. Mas a história... Eu vou tentar falar sem dar spoiler. Como é que eu posso dizer aqui sem dar um spoiler. A história do 3, ela lembra a do 2, porque digamos que... Hum... Eu acho que vou fazer nada. O Diablo ainda tinha um plano final. Pronto. Aqui é onde eu devo completar minha missão, que é pra matar ela. Vai lá aqui. Ela é muito veloz. E tem um monte de zumbis que aparecem preenchendo o gráfico. A melhor táctica é você... Eu só tô falando isso que eu tô com o Bárbaro. E o Bárbaro é mais forte, aguenta mais rápido. Mas isso é um ser eu, se eu for por causa de mim. E a gente não dá pra ela. E assim, quando eu tô... Bárbaro é que se faz quebra. Bárbaro é... Bárbaro é. Bárbaro é! Bárbaro é! Bárbaro é. Vou seguir missões, volte a caixa e para ter sua recompensa. Então, bora lá! Não, acredito que eu entendo um teletransporte agora. Bora voltar do jeito antigo Pernas pra que te quero Vê se que é bom ter bastante teletransporte Pra evitar isso Olha aqui o símbolo de teletransporte E esse tapete azul no chão A voz também é assim que ela tá um pouco gripada Vamos lá Missão completada Agora é só receber os agradecimentos Cadê ela? Ela vai falar o quanto eu sou bom e tal Essas coisas Consertar meu material primeiro Só vender meus itens primeiro O ideal é fazer logo isso aqui Comprar um Tomo de portal pra cidade Que é pra teletransportar a qualquer hora que você quiser Comprar logo um Que ele tem 3 dentro Eu vou comprar logo Todos que é o total 20 Não, 3 já tá legal 3, 3, 4 Machadinho ruim pra caramba Porrete péssimo também Às vezes dá nisso Às vezes vem só arma fuleira mesmo Tem que ficar tentando Até encontrar outras melhores Olha aqui Vai de novo Dizer que eu sou bom Que eu sou isso Que eu sou aquilo Vou acelerar um pouco aqui Como prêmio Ela vai deixar essa arbuta Vim comigo aqui Ao longo que você vai avançando Nas fases Vai aparecendo outros guerreiros Aqui no meu balde item Eu posso botar meu ouro máximo 260 mil Eu vou depositar todo meu dinheiro Porque se eu morrer A quantidade de ouro Que eu tiver aqui Perde, entende? Aí se eu morresse assim Eu ia perder todo meu dinheiro Ó Aqui é o inventário Da minha personagem Quer dizer Da minha companheira Deixa eu ver O que que ela usa Vou comprar um capacete E uma armadura pra ela Pelo menos Defesa 6 Essa daqui Essa daqui Vou comprar pra mim Ela que se vê Essa armadura de cor Ela tem espaço Pra duas esmeraldas Vou colocar uma Pra vocês verem Ó Aumentou mais 10 mil humanas Vou usar essa pra mim Vou dar essa pra ela Agora ela vai me acompanhar Nas próximas missões Ao longo que o jogo for For se desenvolvendo Desenrolando Ela vai subindo de nível também Assim como eu Se eu quiser Se eu quiser Como eu falei Vou poder trocar A força dela aqui É o arco e flecha Mas cada guerreiro tem seu tipo de ataque Pra quem for jogar com barbara A melhor tática A melhor tática é Opa Opa Ametista Mais 3 de força Pra quem for jogar com barbara Pra quem for jogar com barbara A melhor tática é usar Um guerreiro como ela Que ataca a distância Eu digo isso É um conselho Porque no momento dos chefes Se vocês forem atacar com dois De ataque físico de contato Ataque próximo O chefe vai matar os dois na hora Eu falo isso por experiência Pelas inúmeras vezes que eu morri A primeira vez que eu joguei esse jogo Então tem que saber combinar O seu personagem Com o companheiro dele A melhor tática é essa Se o seu personagem Usa ataques de longe Use um companheiro que usa ataques de perto E vice-versa Acho massa o detalhe desse jogo aqui Embora ele seja antigo Olha que a moia sem cabeça Enforcada as árvores Eu acho muito louco esses detalhes Aqui uma terceira classe de inimigos Que são esses zumbis aqui São diferentes dos outros Mais fortes Mais resistentes Porém ainda assim Idiotas e fáceis De ser matado De fáceis de derrotar Aqui como vocês já viram que eu já matei a curva sanguinária Eu poderia simplesmente ir embora Só que eu estou fazendo isso Porque como eu falei O jogo te dá bastante Lugares para ser explorado Depende de cada um Que ele explorar ou não Esse lugar por exemplo Que eu estou Não era obrigatório eu estar aqui Poderia simplesmente tocar o jogo Só que é bom explorar os lugares Primeiro para subir em nível Segundo que você pode encontrar armas Especiais Mais fortes E etc Também para conhecer mais o jogo Estou fazendo esse primeiro vídeo sobre o Diabo Os 45 minutos jogando ele Mas depois que eu pudesse fazer Uma trilogia de Diabo Minha negra Que eu Que merece A única coisa ruim de se jogar É ruim Interativamente falando De se jogar com um personagem de De contato assim Ou árvore por exemplo Ele não pode destruir Destruir esses objetos de longe E as vezes alguns objetos São explosivos E é umas armas de escritinho Mas é coisa pouca Ai filha da puta Ai filha da puta Olha aqui ó Esses baúdios Esses baúdios amarelos São baúdios de itens especiais Com arcos mais fortes Arramamentos mais fortes Até essas pedras as vezes E um dos mais poderosos Se os inimigos me tirarem Tirarem energia do meu parceiro Posso simplesmente Jogar o life em cima dele quente Vamos lá vender um pouco de itens Aqui na minha terceira edição Sempre que concluiu O novo personagem O novo personagem Te dá uma missão Pra você fazer Esse aqui é o último Dos Roradrins Tá dizendo que eu tenho que ir Na cidade destruída de Trista E resgatar ele Vamos lá Só primeiro Pegar alguns itens aqui De identificação Defesa 2 Defesa 1 Tchau Defesa 2 Recupera a durabilidade Tchau De 1 a 6 1 Opa Esse aqui Tá legal Essa espada Ah pessoal Uma coisa aqui Esses itens que tiverem Meio apagados assim É porque eles são Etéreos Ou seja Eles não podem ser consertados Quando eles quebrarem Já é Eu não vou fazer nenhum deles agora No momento Opa Vista de missão Agora terceiro Busca de quem? Vá através da passagem subterrânea Ao bosque sombrio Procure pela árvore de Inifus E recupere o pergaminho Essa aqui é uma das missões mais demoradas assim E com certeza não vai dar tempo de eu fazer Todas elas Porque Deve estar faltando Um pouco de minutos pessoal Bem pessoal É isso Espero que vocês tenham gostado Favoritem aí o vídeo Divulguem para ajudar A crescer o canal Se não tiverem inscritos Se inscrevam aí E até a próxima Valeu Falou E até a próxima